Um brinde da fazendeira da décima terceira edição. Gente, estou muito feliz, sério, que emoção. Eu estou tremendo muito. Que pariu, foi incrível, sério, foi incrível. Foi merecido, né amiga? Nossa, quem está sendo falso? Eu não vou dizer que o Bill, porque tipo assim, eu estou magoado com ele. Eu também estou bem magoada com o Bill, estou bem chateada. Achei que ele foi, não entendi o game dele. Naquela prova eu achei ele falso. Eu senti eu aqui sabendo de toda a sua fofa em primeira mão. Olha, eu não sei se ele está sendo falso, mas ontem, no resto da 1, eu achei ele falso comigo. Eu achei, eu não entendi qual foi a dele. Tipo assim, tudo bem, pode ser que ele tenha uma proximidade muito grande com a Milady, mas não é o que parece. Ele era muito grudado, a gente brincava o tempo todo. E aí no resto da 1, ele... Salvou a Milady. Mas tudo bem. Não, tipo, a gente, achei que a gente era um próximo, né? A ponto de ele... Quem você acha que está manipulando aí dentro? Os homens, tipo assim, a grande maioria. Putz, você falou tudo que estava engasgado para eu...